Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de novo no Eurotrek Simulator 2, aqui ainda na Áustria. Estamos encostados aqui no pátio da empresa, acabei de pegar aqui a papelada, já estamos liberados aí para engatar o rebloque e seguir viagem. Olha que legal, o galpãozinho aqui dessa empresa, bem organizadinho. Acho que o nosso rebloque deve estar por aqui, a esquerda. E a gente vai pegar essa carga hoje lá para a República Tcheca. Nossa, está bem ruim de pegar aqui, está apertado aqui. O game está trolando a gente, né? Mas vamos tentar pegar. Tem que entrar bem... Bem de lado aqui, ó. Mas acho que vai dar certo, vamos ver. Negocinho prateado que vocês estão vendo aqui no cantinho. Aquele ali é o meu ventiladorzinho aqui do caminhão, porque... Está quente aqui na Áustria, hein? Você está doido. Pensa num dia quente aqui, está mais de 30. Até verão europeu do brabo, né? Agora vamos ver como é que eu saio daqui. Será que eu posso sair por aqui mesmo? Pelo GPS não daria, né? Mas aqui está mais fácil de sair. Vamos embora. Calma aí, amigão. Calma aí. Segura. Segura que é jogo rápido aqui. O caminhãozinho deixou a gente passar, hein? Gente boa demais. Já começou a confusão aqui no tráfego. A galera aí se tocando. Então vou ter que chamar o ar, hein? Eu pulando marcha aqui. Comendo bola. Vamos embora. Agora tudo certo. Estamos saindo então aqui da Áustria, Salzburg. Onde foi a nossa última entrega. E agora vamos fazer uma descarga lá na República Tcheque, hein? Viagenzinha top, top. O cara da Volvo vai deixar a gente ir? Vai. Deu sinalzinho de farol ali. Vamos embora. A gente já vai sair aqui, né? Só. Prepara-se para a mirada direita. Eu vi aí no último comentário dos vídeos, aí eu estava comentando sobre a língua do idioma deles aqui na Áustria. O pessoal aí respondeu que tem raízes alemãs, né? Então, é como se fosse o nosso português aí entre português de Portugal e o português do Brasil, por exemplo, né? Português de Angola. É tudo português, mas tem umas pequenas mudanças aí, alguns significados aí de algumas palavras, né? Mas no geral dá para entender bem, como se fosse uma língua alemã. Olha, o trechinho aqui está em obra, hein? Opa, segura, segura. Rapaz. Agora eu dormi aqui com o pé no acelerador aqui, que quase... A gente tomba aqui, tomba aqui em Scania. A gente está maluco. Deixa eu subestimei a curvinha ali, achei que ela seria mais aberta, rapaz. Agora estamos cruzando aqui a fronteira, hein? Pelas banderolas aí. E a bandeira da União Europeia, né? Estamos aqui em terras tchecas, ó. Aí, a República Tcheca, a plaquinha ali. Vamos embora. São 200 km aí até o cliente. Cidade de Praha. Praha. Deve ser isso que se pronuncia. Pra-H-A. Praha, né? Vamos ver. Tá? Euro Goodies. Nome da empresa. Na verdade, a gente não saiu de Salzburg. Salzburg foi o ponto inicial da última viagem, né? Que a gente entregou, a gente acabou de sair agora de Lins, na verdade. Tratorzinho aqui. Segurando o fluxo. E a gente ali fazendo ultrapassagem na curva, né? Perigoso também. Que legal. A viatura da Polícia da República Tcheca. Parece que é uma viatura amarela. Esse aqui é o padrão de trânsito, né? Polícia de trânsito. Por enquanto, aqui a estrada aqui é apertada, mas é uma estradinha boa, hein? Prestar atenção nas curvas. Olha a plaquinha aí. Essas curvinhas aqui. Algumas curvas aqui bem fechadas. O horário local agora, domingão, 17 horas e 7 minutos. Deixa eu ver se é isso mesmo, o horário do jogo. Exatamente. Que hora que a gente vai chegar no cliente mais ou menos? Às 19 horas. Quase 20 horas, hein? Vai estar praticamente à noite. Será que vai escurecer rápido? Não está nem com cara de que vai escurecer aqui ainda na República Tcheca. Essa curvinha aqui é meia chata, tem que prestar atenção. Nossa, a Scania aqui está consumindo mais ou menos 46,5 litros a cada 100 km. Fazendo uma continha de cabeça, esse aí deve dar um pouco mais de 2 litros, né? A cada quilômetro, pode ir com a mente. Um pouco mais de 2 litros a cada 100 km. Dá 2,2, 2,3 litros a cada 1 km. Aí bebe, hein? Aqui no computadorzinho de bordo também, agora que eu vi, ó. Está marcando ali que a gente está com um tanque. Ele marca ali os litros que a gente está. A gente está com 450 litros agora no tanque. O que equivale a 64% do tanque da Scania. Então a gente está com um pouquinho mais aí de meio tanque. Que é o que está marcando ali no analógico também, ó. Deixa eu ver se tem a autonomia. Pela autonomia ali a gente... Ah, não, ali é o odômetro. A gente já rodou 2.574 km com essa Scania aqui. E toma ele curva fechado, hein? Tem uns display que marca também a autonomia. Quantos km você consegue fazer ainda com o restante do tanque, né? Bastante obra aqui pela República Tcheca. O pessoal está expandindo aqui. Olha, a região aqui é bem descampada, né? Uma área de plantação de alguma coisa ali para frente, ó. Porque ali a terra já está mais uniforme, ó. Deve ser plantação. Nessa cerquinha aí para dentro. Pô, aí vocês seguraram a Scania na subida. Aí vocês estão judiando de mim, hein? Tem umas casinhas ali bem mais humildes, né? As casinhas aqui da República Tcheca. Parece ser um condomínio ali. Opa, segura. Nós estamos chegando aí na cidade de Praha, hein? E a empresa fica nessa cidade, hein? Só que está faltando ainda 95 km até o cliente. Porque a cidade é tão grande assim. Deve ter uma placa ali pra Arra. É a cidade onde está a empresa. Que loucura. Agora, amigo, aí na frente vai ficar lento. Complica pra gente ultrapassar também, hein? O pessoal pergunta aí qual que é o mod do GPS que eu uso. Eu vou deixar o nome na descrição aí do mod do GPS. Aí fizeram a pergunta no último vídeo. Eu vou deixar aí no link também. Se eu lembrar, né? Eu acho que eu consigo. Olha os balões ali, que louco. Já está caindo já aquele solzinho de fim de tarde. Está vendo aqui as plantas que já não estão tão verdes mais, né? Elas estão meio amareladas. É o solzinho já. De fim de tarde, Jorge. Horário local já 18 horas e 51 minutos. Essa hora aqui no Brasil já está noite, né? Aqui em São Paulo às 17 horas. Mas é, na verdade, 19 horas, né? Já está noite já, 7 horas. Agora embalou uma descida de serra aqui. Está nervosa, hein? Toma cuidado. Posto de abastecimento aí a 200 metros, mas nós estamos aí com 58% do tanque ainda. Dá para levar. Voltando aí agora, deixa eu ver quantos KM é tal cliente. É 63. Tá bom. Vixe, maria, todo mundo parando aqui na subida. Colamos aqui no caminhão da tela ali, até as plaquinhas ali, as letras menores, olha lá. Vixe, agora complicou. Ficamos de frente com o sol. Bonito para quem assiste, mas para quem dirige, né? Nunca é bom ficar nesse horário assim, que não está nem dia, nem noite. E com o sol de frente, né? Nossa, cega a gente na estrada, né? Solzinho ficou aqui à esquerda, aparentemente. Mais uma placa aqui, ó. Prara. Acho que ele só está mostrando o sentido. De fato, a gente não chegou à cidade ainda. Está faltando 50 KM. A gente vai chegar na cidade à noite, pelo jeito, viu? Olha que lugar bonito. Gosto pra caramba dessas paisagens aqui também, cara. Dá uma tranquilidade rodar nesses lugares assim. Esse mapa BR é legal, mas esse clima europeu assim, essa vegetação é muito bacana. Está me atrasando bastante aqui o horário da entrega. Essa pista também, uma mão única. Você fica atrás aí do comboio. Não tem muita opção de ultrapassar, porque tudo é curva. Vamos ver se a gente pega uma estradinha melhor, mais tranquila, né? Liga em frente. Agora, aparentemente, a gente vai pegar alguma rodovia aqui pra esquerda. Vamos ver. O pessoal deixar, né? Para o pessoal andar. Agora foi. A DAF aí está pesada, hein? Os troncos. Olha como já está caindo a noite. Olha como já está caindo a noite. Olha que imagem incrível, cara. Esse comecinho de noite aqui na República Tcheca. Deixa eu ligar meus faróis aqui. Tem que ficar pra esquerda. Tem que ficar pra esquerda. E a noite está caindo. Nossa, cara. Estava olhando pra cá. Nem vi o amigo aí. Desculpa aí, amigão. Mas eu já estou dando certo aqui. É um bom tempo, né? Pô, o cara também não tem bom senso, hein? O cara não foi parceiro, né? A gente agora dá uma olhada aqui antes de mudar de faixa. E olha como caiu a noite de repente. Ainda bem que a gente já chegou aqui na cidade. Olha lá o amigão lá, ó. Porque ele é todo boyzão, olha lá. Tem neon, tá vendo? Por isso que ele estava todo apressadinho aí, tomou uma pancada. Olha lá. Está achando que é o Brian. Ah, amigão. Aí não, né? O cara está achando que é o Brian, cara. Por isso que ele veio aceleradinho ali e tomou uma pancada. Nem vi de onde ele veio. Olha lá. Olha ele aí parado no farol de novo. Olha lá. Está de neonzinho. Olha lá. De neonzinho lá na frente do caminhão ali da coleta de lixo. Faz tempo ele já saiu de moda, né? Esses carros aí com neon embaixo, né? Isso aí era a época dos Velozes e Furiosos. Do Need for Speed Underground 2. Naqueles tempos lá era moda. Neon agora. Não sei qual que é a do momento, mas... Não vejo mais esses carros tunados com neon. O pessoal deve estar investindo agora só nas rodas e rebaixar o máximo e pôr um som. O neon ficou um item já em esquecimento, né? O farolzinho xenô... Deve ser por aí. Nós estamos avistando o cliente. Fica aí na frente. É a esquerda, mas tem que pegar transparentemente pelo GPS e tem uma rotatória. Vamos ver. É, tem uma rotatória, sim. Então vamos ficar à direita mesmo. A empresa já nessa rua aqui, ó. A esquerda. Deixa eu entrar lá na rua. Olha que legal aqui, ó. Plaquinha pra Breno, na República Tcheca. Breno já entra aí à direita. Segue pra Breno. Falei que legal porque Breno tem um circuito, né? De vez em quando eu fazia umas corridinhas no circuito de Breno, na República Tcheca. Opa, chegamos no cliente. Aqui estamos. São e salvos. E a vaguinha ali tá fácil, hein? É só pôr pra cá, ó. Bem rente aqui. É, fácil mais ou menos, né? Tá muito encostado aqui, né? Vamos ver se vai dar. Pra estacionar de primeiro. Acho que eu vou ter que ajustar ainda de novo. Vamos ver. Aí, olha lá. Não vai dar, não. Ó, porque não me dá uma vaguinha normal, né, meu? Essas vaguinhas aqui. Rente as muretas aqui. Tão me complicando. Vamos ver aqui. Ó, já ativou, mas tá torto toda a vida. Vamos voltar mais ali. Mais perto com a altura ali do reboque pra não pegar no bico de luz, né? Pronto. Vamos ver se a gente consegue encostar mais um pouquinho. Ficar menos torto, né? Vamos ver agora pelo retrovisor aqui da esquerda. Boa. Agora ficou bom. Vamos confirmar. Caramba, a gente acha que tá certo, né? Pelo ângulo interno lá, quando você vê. Mas olha como tá torto ainda, hein? Tá vendo, ó? O pneu aqui da frente, ó, pisando aqui na marca. E o reboque pisando no outro lá, da outra faixa. Mas tá bom. E olha que imagens aqui da... Da República Tcheque, hein? Oito e meia da noite. Muito bonito aqui. Oito e meia da noite. Sensacional. Mas ligamos o farol. Essa luz aí é do bico de luz do poste que tá aí na frente, ó. Beleza, galera? Chegamos aí ao fim de mais uma viagem aqui no Aerotrux Simulator. Não esqueçam de deixar o like. Se você assistiu o vídeo ou não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho pra você receber aí todas as notificações. Deixa nos comentários aí de onde você tá falando, a cidade. Pra mandar um salve. Dúvidas e sugestões também deixa aí que eu vou ler todos os comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.